Hello there! Saudações, enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje para falar do quinto episódio de The Bad Bad, intitulado Tumulto. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve no canal se não é inscrito, já larga o seu joinha para o YouTube entender que você gostou do vídeo e recomenda para a galera. E segue nossas redes sociais, beleza? Eu sou o Thiago Kenobi, esse é o Enclave da Força, seu portal de informações de Star Wars. Bom, galera, esse episódio aí foi com certeza melhor que o anterior. Vocês viram que no anterior eu nem fiz uma análise de contar tudo o que rolou no episódio, porque eu achei bem meh o episódio. Mas agora nós estamos mudando um pouquinho o rumo da história, né? Então eu espero que daqui para frente continue assim e cada vez melhor. Depois do que rolou no episódio anterior e eles descobrirem que a Ômega está sendo caçada por uma caçadora de recompensas, eles vão até Ord Mantell para justamente encontrar uma informante que era amiga dos Jedi, uma Trandoshana chamada Cid, que o Echo já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente. E eles foram para lá para ter alguma informação a respeito dessa caçadora de recompensa. Chegando lá, eles encontram a Cid, que pede uma missão para ele. Aquela mesma premissa de Mandalorian. Chega no planeta, eles querem alguma coisa, aí dão uma missão para eles, aí eles fazem a missão e eles conseguem o que querem, né? A premissa de Mandalorian, mais ou menos. E a missão que a Cid dá para eles é resgatar uma criança chamada Muti das garras dos Iguerrianos. Os Iguerrianos já apareceram em Clone Wars, num arco da escravidão, na qual o Anakin fica full pistola com eles, né? Porque eles são escravagistas. Então eles vão lá para resgatar a criança chamada Muti. Aí eles vão até os Iguerrianos, só que eles acabam sendo capturados. E a Omega ficado na nave. Só que os Iguerrianos vão até atrás da nave deles e a Omega consegue escapar. E ela é a única salvação do Bad Bat agora, né? Durante toda a confusão, a Omega vai até uma jaula, onde tem um animal, e acaba libertando esse animal. E é um rancor fêmea. E esse rancor fêmea é a Muti. E depois de tanta confusão, eles conseguem tomar a Muti. E salva ela, né? E de quebra, salva os outros escravos que estavam sob domínio dos Iguerrianos. Depois de eles, eles estão voltando da missão. Nós vemos a Cid conversando com o contratante dela, querendo saber do rancor, né? Se vai recuperar ou não. E é nada mais, nada menos que Bibi Fortuna. Muita gente chegou a querer dizer com esse episódio que aquele rancor adolescente é aquele rancor do episódio 6, que o Luke mata. Mas a gente sabe, né? Em alguns livros de Star Wars, em algumas passagens, é dito que o rancor do Jabba, aquele que o Luke mata, se chama Patiza. E é macho. E essa aqui é uma fêmea chamada Muti. Então, será que houve um retcon? Ou é um outro rancor do Jabba? Fica aí o questionamento, né? E aí, né? Eles conseguem receber os créditos deles pela missão. E a Cid fala que se eles precisarem de mais dinheiro, sabe onde encontrar, né? Dando a entender que agora eles vão começar as missões como mercenários. E um detalhe, gente, um detalhe. Mais uma vez, o Wrecker tá com dor de cabeça. Essa dor de cabeça vai dar problema no futuro. Eles vão explorar isso daí. Não é à toa que de novo ele tá com essa dor de cabeça, hein? Vai rolar alguma coisa com relação a essa dor de cabeça? Então, o episódio de hoje é isso aí. Minha nota do episódio é um 8. Bem melhor que o episódio anterior. Tá agora... Eu tô sentindo que agora vai começar a caminhar a série. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí no comentário o que vocês acharam do episódio. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha. Comentem, compartilhem. Se inscreve no canal se não é inscrito. E segue as nossas redes sociais. Beleza? A gente se vê na próxima. E que a força esteja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista. E nem desobediente como o Anakin. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.